Começou o inverno, começou a chover, começou a temperatura esfriar. É normal as rosas do deserto amarelar as folhas e começar a cair. Quando as suas plantas estiverem nessa fase aqui, gente, começando a amarelar as folhas, olha só, e ficar caindo, não vão achar que suas plantas estão morrendo, tá? Apenas elas estão começando a entrar em dormência, e na maioria das vezes, pelo motivo do frio, pelo motivo da chuva, as folhas vão ficar manchadas assim, olha aí, e vai cair. Para quem tem pouca planta, a dica que eu dou, vou ensinar para vocês o que vocês devem fazer. No meu caso, como eu tenho muita planta, vai ficar um pouquinho complicado eu fazer isso que eu vou ensinar para vocês. Mas o que é que eu faço? Eu vou verificando, as folhas vão caindo, aqui só está começando, tá gente? Dependendo da evolução aqui desse amarelamento de folhas, eu sempre vou atualizar o vídeo. Sempre vou estar fazendo vídeo novo, para estar mostrando o resultado para vocês. Inclusive, vou fazer até live, né? Para mostrar. Já fiz a primeira live, né? A transmissão ao vivo. Quando eu fiz as folhas, estava tudo verde normal. Vocês podem ver que ainda está muitas folhas verdes, porém, já começou a amarelar. Olha aí, né? A fase do amarelamento de folhas ainda está começando. Quando tem muitas folhas que começam a cair, gente, o que é que eu faço? Eu vou retirando, tá? Eu não deixo ficar em cima do substrato, em cima aqui da areia, para a contaminação não pegar no caldo, que se causar um apodrecimento. Mas eu vou ensinar um truque legal para vocês que estão começando, não têm experiência ainda com as rosas desertas, para fazer que vai ajudar a sua planta a se recuperar bem mais rápido, né? Se recuperar mais fácil. E outra coisa, gente, quando a planta chega nessa fase do amarelamento de folha, né? Fica com as folhas amareladas, assim como vocês estão vendo aqui, ó. Não tem nenhum tipo de inseticida, né? Nenhuma receita que faça com que essas folhas voltem ao normal. Tem gente que vende produto, mas isso é um mito, tá, gente? As folhas amarelou, não tem nenhum produto para recuperar, né? Elas vão cair, isso é normal. Tem planta que consegue ficar o período frio normalmente, que não vai amarelar as folhas, não vai perder as folhas, vai ficar natural. E como tem planta que vai perder? Nesse caso, nesse lote que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês vão ver que vai ter planta que a maioria delas vai cair as folhas, como tem planta também que não vai cair as folhas. Ah, Cláudio, não tem como ajudar a planta não pegar um apodrecimento, enfim, tem sim, tá, gente? Nesse caso aqui, ó, quando as folhas começam a amarelar assim, ó, tá? A possibilidade da planta pegar um apodrecimento, se vocês não tiver cuidado, é bem maior. Mas vocês retirando as folhas, cortando, né? Isso vai ajudar muito. Eu vou mostrar para vocês um passo a passo para vocês fazerem aí, né? Esse vídeo é especial para quem está começando a cultivar rodo deserto, que ainda não tem a experiência, tá? Então vocês vão gostar. Veja esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha aquela dali, ó. Tudo manchado aqui, tudo molhado. Choveu a noite toda, gente. Ontem era para eu fazer até uma live. Não deu para fazer, faltou energia bem cedo aqui na cidade que eu moro. Tubi, esbarrei de Sergipe. Quando veio chegar foi bem tarde. Mas é normal, né? Tempo de chuva. Começou a trovejar. Nem sei como falar o nome, né? Trovoada, gente. E aí choveu bastante, enfim, foi. Não deu. A internet saiu fora logo. Mas então vamos lá. Vou escolher uma dessas plantas aqui, né? Para mim ensinar para vocês o que vocês devem fazer quando estiver começando esse amarelamento de folha aí, ó. Para quem tem poucas plantas. Essa dica é para quem tem poucas rosas do deserto, tá, gente? Para quem tem muitas, é só ter paciência e não ficar com medo achando que as plantas vão morrer. Tá, gente? É você prestar mais atenção, né? Nessa época, é bom você sempre estar dando uma olhada nas plantas. Porque é comum aparecer apodrecimento no início do galho, né? Se eu achar uma com apodrecimento aqui, na continuação do vídeo, quando eu for mostrar a planta, é o que vocês devem fazer. Eu vou mostrar uma com início de apodrecimento para ver, para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Eu vou procurar aqui uma para ver se eu encontro uma com começo de apodrecimento. Aqui está a fase na roda do deserto, que tem muita gente que não gosta. E quem está começando, que não entende, acha que a planta vai morrer, né? As folhas amarelando assim, ó, ficando manchada e caindo, enfim. Tudo que é praga, tudo que você se pensar no tempo frio, pode aparecer nas roda do deserto. Tem região que não, tá, gente? Tem região que a planta pode suportar o inverno normalmente, né? Até florindo. Mas, em outras regiões, o frio é maior, a planta pode sentir bastante. Essa planta aqui, como vocês podem ver, tem botões aqui, ó. Que não vai evoluir, as folhas já estão caindo. Olha, isso aqui já apodreceu. Essa cor do caldo, gente, não é que está podre, não. É devido muito à chuva, tá? Está meio verde aqui, pegou como se fosse um limo, ó. Isso aqui é da chuva. A planta está saudável, né? Está saudável, está normal, 100%. Apenas ela entrou em dormência, a manchada aqui, ó. Isso é normal aparecer nas roda do deserto, tá? E agora, o que fazer? Gente, muito simples. Olha que truque simples vocês vão fazer pra manter, né, pra sua planta se recuperar bem rápido, principalmente se você tiver uma planta grande, uma planta bem bonita, né, uma planta diferenciada. Então, faça o que eu vou ensinar agora pra vocês. Aliás, faça o que eu vou ensinar agora com as plantas de vocês, que vocês vão ver que o resultado vai ser muito bom. Vou posicionar o celular aqui. Pronto, posicionei o celular, gente. Olha só, tá? Quando vocês forem fazer a poda das folhas, não retirem puxando. Vou mostrar aqui de perto, gente. Vou tentar focar o mais próximo pra vocês entenderem melhor. Tá aqui, né? Quando vocês retiram a folha puxando, eu vou fazer essa aqui, mas eu vou passar a cola pra não pegar uma contaminação, tá, gente? Que não... Esse é o jeito errado. Olha só, vocês não podem puxar a folha assim, ó. Tá vendo? Quando se puxa a folha, vai sair a seiva. O ferimento, né, olha só aqui, ó. Isso daqui vai ficar uma porta aberta pra pegar. Contaminação. Então, a possibilidade da planta pegar um apodrecimento é bem maior. Como fazer de um jeito mais seguro. Vocês vão pegar uma tesoura. Aqui, gente, ó. Vamos pegar uma tesourinha. Aqui. E vamos podar a folha. Olha como é simples esse foco aqui. Qual a altura ideal pra fazer a poda? Olha só. Vocês vão podar mais ou menos aqui assim, ó. Todas as folhas, tá, gente? Aqui, ó. Vocês vão deixar esse touquinho aqui, hein? Não se preocupe que a seiva que sair pra esse lado aqui, ó. Né? Não vai causar nenhuma contaminação. Com três ou quatro dias, essa parte que você cortou, ficou, vai amarelar e vai cair. Quando essa folha amarelar e cair, a parte que vai sobrar aqui do ferimento, que eu mostrei quando eu puxei nessa parte aqui, ela já vai estar, é... Boa, né? Se... Eu não vou falar o nome. Se eu falar, eu vou enganchar. Tem a língua de enganchar. O ferimento, gente, vai estar bom. Então, a planta não vai pegar um apodrecimento. Faça em todas as folhas, tá? A planta nessa fase aí, ó. A poda. Lembrando que quando vocês terminar de cortar a folha de uma planta, né? Tira todas as folhas que for pra uma próxima planta. Pega a ferramenta, pega a tesoura, se você estiver utilizando tesoura ou estilete ou aquela faquinha, enfim. E faça a limpeza, tá, gente? Não vão cortar uma planta, sair de uma e cortar a outra. Porque se tiver alguma contaminação nessa planta, a partir do momento que eu for fazer a poda nas folhas de outra planta, tudo que tinha nessa planta vai passar pra outra. Então, o correto é fazer a limpeza, ó. Tira todas as folhas. Tira aqui, ó. As amarelinhas vai cair rápido. Vou aumentar aqui pra vocês verem, ó. Olha aí, hein. Ela vai cair. Pronto, olha como a planta vai ficar. Dá pra vocês verem. Olha aí, ó. Outra coisa, se aparecerem essas manchas aqui, ó, nas plantas de vocês, né? Uma cor meia, tipo, uma espécie de mofo. Nem sei como se chama isso, que é provocado através do limo, que fica verde. Não vão achar que é contaminação, que é a planta que está morrendo. Isso daqui simplesmente é porque tem muita umidade, né? O tempo tá choveoso. Aí pega esse, tipo, uma espécie de bolô. Não sei como é o nome disso, não, gente. Aqui, ó. Olha só. Mas aqui a planta está saudável, tá? Aí, ó. As folhas que caem no substrato, vocês vão retirando, ó. Não deixem, tá, gente? Você vê que aqui choveu. Tá chovendo ultimamente muito. Até o substrato tá ficando verde. Olha aí, ó. Aqui, essa planta está plantada em areia grossa de construção, ó. 100% areia grossa de construção. Essa cor diferente por cima é o linho, tá, gente? Mas aqui areia grossa de construção, ó. A drenagem é muito boa. Tá até suja. Pra mim tá limpando uma planta que está saudável, tá? Enfim, vou encerrar o vídeo. Um vídeo pequeno, gente. Só pra... É... Deixar mais calmo. Principalmente quem tá começando a cultivar o deserto, né? Chegar nesse tempo. Não tem experiência. Pode achar. Comprou. De repente, você comprou uma planta. A planta... É... O tempo esfriou. A planta entrou em dormência. As folhas tá caindo. Olha pra aqui, ó. 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 Cai tudo, gente. Amarelo e cai. Olha aí, ó. É? Aí tem gente... A minha planta tá morrendo. Não. Ela tá em dormência, gente. Não tá morrendo. Olha que flor linda essa planta tem, gente. Dobrada. Né? É uma planta de semente, ó. Tem um... Triozinho meio branco aí no meio. Aí, ó. Tá vendo? E as folhas... Tudo caindo, ó. Olha aí, ó. Enfim, quando chegar... Espero que não chegue aí nessa fase... Nas suas rodas do deserto. Mas se por acaso chegar... Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Super normal, né? Faça o que eu falei. Corta com a tesourinha. Olha só. Como eu cortei aquela planta... Aqui, eu não posso cortar essas folhas... Sem antes limpar a ferramenta. E como limpa? Simples. Vocês vão pegar um pedaço de... Papel higiênico. Papel higiênico. Olha aí, gente, ó. Álcool 70. Molhar. Virar o lado. Molhar. Passar assim, ó. Quando vocês verem que tá enxuto... Né? Que você limpou. Aí vem na próxima planta. E é só, ó. Essa folha que ficou, tá vendo? Só fazer esse procedimento. Toda vez que vocês for mudar. For podar outra planta. É só limpar a ferramenta. Meu, muito obrigado a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Até a próxima dica, né? Então, pra deixar... Os novatos. Quem tá começando no cultivo de rodo deserto. Quem é iniciante, na verdade. Pra deixar os iniciantes mais tranquilos. Né? Quando vocês veem a planta com as folhas amarelando e caindo. Não vão achar que a planta está morrendo. É como eu sempre falo nos meus vídeos. Que a saúde da rodo deserto não está nas folhas. E sim aqui, ó. No cálculo. O cálculo que está no duro. Né? É sinal que a planta está saudável. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.